E aí galera, lembra do Theo aqui, que eu falei pra vocês que ele gostava de videogame? E o outro dia eu ia trazer um videozinho pra vocês verem como ele gosta de videogame, principalmente jogos que é em primeira pessoa. Então, eu tava jogando esses dias aí, ele foi pra lá ver eu jogando, eu gravei um pequeno videozinho aí, a qualidade não é tão boa, tá pessoal? Que foi com o celular da minha mulher, mas dá pra vocês sentirem o drama aí do Theo, né Theo, que gosta de videogame? Vamos lá, ver o vídeo, bora, vem comigo! Tchau! Tchau!